Ele disputava com o Danilo, por exemplo, que virou o que virou, né? Ele disputava com o Souza. O que evidentemente não diminui em nada a genialidade do cara. Alisson Rodrigues, prezado, viu uma entrevista recente do Falcão do futsal, falando sobre os tempos dele no São Paulo, do técnico Leão. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Falcão poderia ter dado certo ou a adaptação era difícil? O que aconteceu? Acho que era impossível a adaptação na idade dele. Ele já era um jogador formado, já era um cara adulto, não era um... Tinha 13 anos e saiu do futsal e foi para o campo. E aí, cara, é um jogo muito diferente. É o que me parece, o que você acha, Nando? Sim, eu assisti ele algumas vezes no campo, no estádio, vendo a movimentação, é muito diferente, cara. O futsal é... É... Dribir curto, espaço curto. O Murumbi, ainda com as dimensões antigas, era um... Era um... Um terreno, assim, um latifúndio para ele. Ele não conseguia jogar. E as referências dele de gol, era assim, ele tentava finalizar umas bolas, sei lá, no meio campo, como ele faz no futsal. Então, assim, era uma questão... E era um time que estava se formando muito cascudo, três zagueiros, disputa. Ele disputava com o Danilo, por exemplo, que virou... Que virou, né? Gustavo Souza. O que, evidentemente, não diminuiu em nada a genialidade do cara no futsal. Não, pelo nome de Deus, aí é uma outra coisa.